Música 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 Parra aí galera No Youtube Estou passando aqui para avisar vocês Que desculpa aí A demora aqui para postar vídeo Que eu não tenho ficado ocupado E depois tenho andado ocupado em casa Mas a partir dessa semana Galera pode ficar tranquilo Que vai começar a aparecer mais vídeos Já estou até fazendo uma lista Dos temas dos vídeos E Vai ter uma entronofa Que eu vou fazer mais elaborada E outras coisas Mas pode ficar tranquilo aí galera do canal Vou estar ativo e vim com mais vídeos aí É que eu andei ocupado Pensando que eu vou fazer no canal E calma Ele não vai ser inscrito Mas ele vai continuar E é isso aí galera Só estou passando para avisar vocês mesmo E Vamos que vamos Tchau tchau